Música Um território onde a cultura ainda sobrevive e permanece preservada através dos conhecimentos passados de geração em geração. Na aldeia Jaguapiru, no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a arte da fabricação do artesanato caiuá, os adereços para enfeitar e realçar a beleza do corpo, como o cocar, símbolo máximo dos povos indígenas. Tudo esse, cultura, essas artesanais, nós estamos fazendo isso aí para rebuscar, para renovar novamente a lembrança de nosso povo tataravó, índio, caiuá e guaraní. As penas são usadas para dar o toque de leveza e delicadeza. Já as formas e cores variadas das sementes são as mais exploradas no trabalho manual, que é fonte de renda da família. É 30 por semana, né? Eu faço brinco, não é só brinco. Eu faço colar e pulseira. Um dia eu faço, de manhã eu faço pulseira, depois do almoço eu faço brinco. E depois, depois da manhã eu faço de novo é cocar, a faixa, eu faço tudo mesmo. Joyce Mara é uma das poucas jovens que ainda mantém esta tradição. Quando eu vi a minha tia fazendo esses artesanatos, eu fui logo me interessando com isso. Aí eu comecei, ela me ensinando, me ensinando. Aí eu comecei a fazer, como agora, esse daqui também, que acabei de fazer. Entre as sementes utilizadas estão as de águaí, as vermelhas e pretas, ou olho de cabra, as de pau-brasil e as do jatobá. Esta é a olho de boi, que vem de um cipó. E a critá, nome em caiuá, de um capim do brejo. A matéria-prima para fazer as peças é encontrada dentro da própria área de reserva da aldeia. É só seguir algumas trilhas, assim como esta. Uma vez por semana, as mulheres saem para coletar as sementes. Nem é preciso andar muito. Aqui, o que elas conhecem como sorotó, uma planta com um fruto cheio de espinhos. Este aqui a gente faz, é artesanário, colar dele. Este aqui já está a ponto de fazer. Seguindo no mato, elas colhem as sementes desta folhagem, a pariri. E depois, no meio dos galhos caídos, se concentram nas vargens da leocena. Nós vamos levar para nós, fazer o nosso trabalho, né? Eu fiquei muito feliz que a semente já tem para a gente fazer, mesmo para hoje, né? Na volta, direto para a Grande Oca, onde se preparam espiritualmente para iniciar uma espécie de ritual que mistura dança e um canto sagrado. É uma forma de louvor a Deus, em agradecimento pela colheita e pela riqueza da natureza. Arô, 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 arô. Obrigado.